Ontem falaram de usar On Guard na pipoca. Nunca tinha ouvido falar. On Guard é um óleo que tem, é composto de cravo, canela, casca de laranja, ele é uma delícia. Além dele trazer vários benefícios para a nossa saúde, a gente ainda pode usar no tempero na nossa cozinha. Vem comigo, vamos ver o que vai dar dessa minha pipoca. Gente, vou começar a minha pipoca com o óleo essencial On Guard, olha só. Vou colocar aqui, eu separei três colheres de sopa de óleo de coco. Agora eu vou acrescentar meia xícara, ops, meia xícara de grão de pipoca. Vou tampar e esperar começar a aquecer. Enquanto tá aquecendo, eu vou mexendo aqui na panela. Aproveita, pega uma pipoca de boa qualidade. Aí, ó. Ops. Já vou tampar. Vou mexer a panela agora, com as duas mãos, claro. Agora eu vou fazer a calda da pipoca, tá? Aqui eu coloco duas colheres de sopa de manteiga. E vou colocar açúcar. Uma, duas, três colheres de sopa de açúcar. Se você tá com medo que não vai ficar doce, que chega, pode até aumentar um pouco a quantidade de açúcar. Eu peguei um açúcar demerara, que tem menos componentes químicos que o açúcar branquinho. Vou esperar derreter bem esse açúcar. Ó, o açúcar já derreteu bem. Já tá bem derretido. Agora eu vou desligar o fogo. Como tudo dá uma falha técnica. Nessa parte que o açúcar tá derretido, eu coloquei seis gotas de on guard. Gente, eu confesso que meu açúcar quase passou do ponto, tá? Eu tô jogando ele aqui em cima, um pouco da panela, em cima da pipoca e vou mexendo. Como eu tô sem ajudar, você tem que fazer sozinha. Vocês tão vendo que ele tá meio escuro. Então, eu achei mais fácil. Olha, eu já coloquei, já coloco agora o milho. Já coloco o açúcar. Uma, duas, duas colheres e meia. Não coloquei nem três. Dou uma mexidinha. Se eu achar que tá faltando gordura, posso até aumentar um pouquinho ainda a gordura do coco. Tô fazendo só com gordura do coco. E agora eu já vou adicionar aqui mesmo. E aqui mesmo eu já vou adicionar as minhas gotas on guard, que é cravo e canela. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou mexer até começar a destourar. Fecho a panela. Mexo bem, segurando a tampa, né? Com as duas mãos. Por isso que eu não vou conseguir filmar depois. Mas aí vocês vão ver o resultado. Já tá começando a destourar. Tão vendo? Já tá começando a destourar. Já vou fechar. E mexer com o panela e a tampa fechar. Ai, gente, ó. Acabou de estourar, ó. Ainda tem uma pipoca querendo estourar sozinha. Ele ficou bem uniforme. E não precisa fazer aquela calda depois e jogar por cima. Já tá tudo junto. Só esperar secar um pouquinho. Aí já pode comer. Aqui estão as duas versões. Essa pipoca eu estourei primeiro. Joguei a calda com manteiga e açúcar e on guard. Passei depois por cima. E essa versão eu até achei que ficou melhor. Até usei menos açúcar. Usei óleo de coco. E ó, gente, ela tá bem crocantezinha. E daí também não queimou açúcar. Porque à medida que ia queimando, estourando a pipoca, ia derretendo o açúcar. Tá uma delícia. Tchau, tchau. Obrigado.